Nesta segunda, tem cara nova na TV Jornal. Cara nova? Eu? Eu voltei pra casa. E a gente já está aqui de plantão esperando por você. Vê se não vai me dar o bolo, hein? Plantão 190, nesta segunda, meio-dia e meia. Opa, eu tava querendo isso mesmo. É meio-dia e meia, aqui na TV Jornal.